Fala você meu amigo que está pensando em comprar um iPhone e não sabe se está valendo a pena comprar no Brasil ou se está valendo a pena comprar no Paraguai Não, sai daí que depois da vinheta eu volto com mais uma rapidinha do Kaká com comparação de preço de iPhone aqui no Paraguai Vamos começar com aquilo que mais interessa para vocês definitivamente deve ser aqui um iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max 256 GB, gente está saindo US$ 1.305 hoje aqui no Paraguai quase US$ 1.500 de diferença do preço do Brasil só isso daí já paga a tua viagem, já paga a tua passagem já dá para você vir aqui, se divertir, curtir a viagem e ainda adquirir um iPhone novo US$ 1.305 hoje aqui lembrando que o dólar hoje aqui no Paraguai está US$ 4,92 então obviamente esse preço que você está vendo é referido a este preço mas pode mudar a qualquer momento Olha, eu ia continuar mostrando o iPhone para vocês, mas... Mas vamos combinar, vocês já estão cansados de saber que iPhone está mais barato do Paraguai do que no Brasil, né? Mas eu vou fazer uma comparação com outro produto da Apple aqui que eu acho que vocês vão ficar maluco E aí, quem aí está afim de comprar um MacBook Pro com esse novíssimo processador M1 da Apple que está dando de 10 a 0 no Intel, hein? Vamos ver o preço? MacBook Pro M1 13 polegadas, 256 GB, US$ 1.315 que daria hoje mais ou menos com o dólar a US$ 4,92 aqui US$ 6.400 e poucos reais vai estar aí na tela para vocês verem aí, certinho Enquanto isso, no Brasil ele não sai por menos de US$ 8.600 E olha só, gente, eu nem estou olhando na loja oficial da Apple Vocês vão olhar na loja oficial da Apple, aí fica mais caro ainda Então olha a diferença de preço Dá para vir aqui para o Paraguai, dá para curtir, conhecer as cataratas Conhecer Foz do Iguaçu e adquirir o seu novo notebook Com processador M1 da Apple, né? Sigo lembrando para vocês que se parcelamento for problema Vocês não podem esquecer que aqui no Paraguai também dá para parcelar com PowerCredits e APP Já baixou aí PowerCredits e APP? É aquele do símbolozinho do raio roxinho, tá gente? Entra aí, tem para Android, tem para iOS Já baixa, já faz a sua simulação, já faz o cadastro E aí você vai ver que fica bem fácil aí adquirir seus produtos Parcelando no boleto aqui no Paraguai, tá gente? Eu volto a qualquer momento com mais comparação de preço aqui do Paraguai E aí você não sai daí Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já deixa o like Já senta o like aí, senta o dedo no like aí E não deixa de se inscrever aqui no canal também Que eu volto a qualquer momento com mais comparação de preço aqui do Paraguai